Bom, meu nome é Nino, sou professor da escola de formação do Náutico. Desde 1999 que eu trabalho na escola, a gente procura colocar o nome escola como um processo de ensino e aprendizagem. Então, nosso objetivo primeiro é a socialização entre os alunos, a gente procura aprimorar essa situação. E lógico, dentro da própria escola, a gente faz a avaliação técnica dos alunos para que posteriormente...